O tema dessa aula é o Conto Brasileiro Contemporâneo. A gente vai trabalhar o Conto Brasileiro Contemporâneo a partir da escolha de cinco autores brasileiros, das cinco regiões brasileiras, cinco regiões do Brasil, e também vamos partir desse conceito de território contestado, ganhado pela Regina Balcastan. A gente está pensando aqui nessa emergência de vozes sociais, e dessa contestação desse sistema mais ou menos homogêneo que nós tínhamos, e ainda temos, de certa forma, na literatura brasileira. Para isso, então, eu vou começar pela primeira voz, que é a voz do Daniel Mundurcu, um escritor da região norte do Brasil, do qual eu trouxe o texto Não Somos Donos da Teia da Vuta. Dele eu vou ler, então, um fragmento para depois nos comentários. Nesse texto, o Daniel Mundurcu, então, ele vai se colocar como esse observador da vida, esse aluno, digamos assim, do seu avô, que observa esses saberes cunhados pela experiência dos seus ancestrais, e que depois percebe que existe relação entre esses saberes do seu avô com outras produções, como os budistas, dos hinduístas. Então, ele percebe que essa relação, esse modo de encarar a humanidade como uma parte do mundo, e o mundo como parte da gente, é algo que não vai estar só nesse saber do avô. E ele vai dizer o seguinte para a gente. Os saberes ancestrais têm, entanto, uma existência própria que vai além do tempo dos sistemas políticos e econômicos. Por isso, se caracterizam por serem saberes. Ou seja, são um modo próprio de compreender a existência, um modo próprio de lembrar as pessoas que as outras existências importam. Um modo próprio de lembrar que existir é mais do que consumir coisas, possuir riquezas, acumular bens. Um modo de nos lembrar que a vida é passageira, e que as riquezas estéticas que nos foram dadas de presentes formam um mosaico para colorir a paisagem existencial em que nos movimos. Detonar, destruir, delapidar, explorar, extirpar cada centímetro dessa beleza fere a nossa condição de humanos conscientes. Uma vez que nosso papel é subjetivar essa experiência de humanidade. É muito interessante, tanto aqui, essa questão de como ele fala, do que ele tem observado, do que tem sido a vida, como a gente tem construído uma ideia de ser humano como apartado da natureza, e por conta disso a gente pode explorar o quanto quiser e tratar animais como recurso, tratar plantas como recurso, tratar gente como recurso. E como a gente deveria fazer? É se enxergar dentro de uma sintonia em relação ao ambiente que a gente vive, porque cada coisa que nós fazemos contra a natureza se volta contra nós. E mais do que nunca isso tem sido verdade, com todas essas mudanças climáticas que a gente tem acompanhado com essa crise climática, as enxurradas, as chuvas, as enchentes, as secas, as queimadas, tudo isso nos mostra que aquilo que nós temos feito tem consequências e que é preciso a gente pensar em novas formas de olhar para o mundo. E isso nos vem pela voz de um escritor brasileiro contemporâneo, o Daniel Mubicu. A segunda voz que eu trago é a da Natália Borges Polesso, que é uma escritora do sul, representa a região sul, ela é gaúcha, e ela tem um livro que se chama Amora, do qual eu tirei esse ponto, se chama As Tias, do qual eu vou ler um pedacinho para vocês para depois comentar. Meu pai, que era irmã da Tia Alpina, foi o primeiro a visitá-las. Depois levou minha mãe e o meu irmão, que tinham acabado de nascer. Quando eu fui pela primeira vez à casa das tias, tudo já estava meio que assentado e aceito. Nada se discutia sobre ir ou não à casa das moças, que fugiram do convento para morar juntas. Ninguém mais achava estranho. Não tinha porquê. Acho que melhorou quando todos pararam de perguntar. O tempo já tinha passado, a vida das tias estava resolvida. Então é interessante que a gente tem aqui a construção de um narrador, que é uma narradora, que começa a juntar as pistas que ela recebe a partir do que se fala e do que se faz em relação a essas tias, e ela começa a desnudar mesmo a verdade que se encontra ali. Então ela percebe que ambas são chamadas de tias, mas ela sabe que a história é que eram duas moças que estavam no convento e que fugiram para morar juntas. E ela sabe também que a Tia Alpina é irmã do pai, mas que a outra não é irmã de ninguém. Então ela começa a juntar esses dados para pensar no quão esse assunto está aceito exatamente porque ninguém fala sobre ele. E isso é uma realidade muito comum. Então as pessoas lidam bem com o relacionamento homoafetivo desde que não se fale muito sobre isso. Da mesma forma que muitos casais homoafetivos escolhem, não escolhem, mas acabam optando por não falar sobre isso e simplesmente viver para poder conviver em paz com seus parentes principalmente. porque ainda é uma dificuldade você se afirmar como um casal homoafetivo em meio a uma sociedade tão preconceituosa. Mas é interessante que com o ponto A, a do ápice aqui do ponto, que é quando a Tia Alpina fica doente e a sua companheira não pode acompanhá-la no hospital porque ela não é considerada parente, a gente tem aqui outros desdobramentos. E a sobrinha começa a se colocar no lugar e começa a tomar parte disso, e entender e fazer, deixar tudo as claras, digamos assim, para si mesma e para as suas tias também. E ela desenvolve uma outra relação com essas tias com as quais ela já tinha uma boa relação. Então isso é interessante porque a gente tem aqui, na verdade, a hipocrisia, né? Você pode conviver com essas pessoas contanto que não se fale disso e são pessoas boas, né? Mas esse assunto a gente não toca. Então, e essa é só uma parte da vida dela, de fato, né? A sexualidade é só uma parte da vida da gente. E por que que isso acaba sendo tão preponderante quando se tratam de relacionamentos homoafetivos? É um ponto muito bacana porque trata dessa questão, dessas dificuldades, né? Por que que é importante que se tenha um relacionamento conhecido e oficializado, inclusive para a sociedade? Então, inclusive para o bem desse casal. E essa é uma voz brasileira contemporânea que vai tratar um tema que nem sempre, que sempre esteve presente na literatura brasileira, mas nunca de uma forma tão delicada, digamos assim. A terceira voz que eu trago é da Maria José Silveira, essa escritora que representa a região centro-oeste. Ela traz um tema que é muito importante também, que é o tema da ditadura militar. O conto que ela traz se chama Felizes Poucos, faz parte do livro com o mesmo nome. E ela vai tratar do dia a dia de um grupo de militantes contra a ditadura, né? Desses processos de confletagem, quando eles se encontravam, porque eles estudavam, quem eles namoravam. Então, ela vai entrar nesse grupo, vai mostrar para a gente que são gente como a gente, que são pessoas que acreditavam, né? No que estavam lutando e pelo que estavam lutando. Vai mostrar as consequências da luta dessas pessoas que não são boas, né? Nesse caso. Mas também ela vai fazer uma... um chamamento no início do conto que eu acho interessante ler para vocês. Talvez você seja daquele tipo de pessoa que não está particularmente interessada no que vou contar aqui. Ou porque acha que isso aconteceu há muito tempo e não lhe diz respeito, aliás, nunca lhe disse respeito. Ou porque acha que isso aconteceu há muito tempo. Ou porque acha que isso aconteceu há demasiado pouco tempo e ainda não dá para falar nesse assunto com distanciamento. Ou porque nada disso lhe interessou, nem na época que estava acontecendo. Ou então porque lhe interessou tanto que você fez parte dela. e por isso mesmo sabe perfeitamente como foi e sente um cansaço, um cansaço grande de falar a respeito. Claro, esse é um direito seu e qualquer uma dessas alternativas é perfeitamente aceitável. Embora eu prefira que você seja daquele tipo de pessoa que se interessa sim pelo assunto e quer saber mais, ou se lembrar, ou entender, daquele tipo de pessoa que, como eu, acha que essa pequena ou grande história ainda não foi, nem de longe, totalmente contada. Então, aqui a gente tem uma perspectiva interessante porque, de fato, esse é um tema que também é um tabu, né, na sociedade brasileira. As pessoas, muitos discursos que nós ouvimos são discursos saudosistas, naquele tempo que era bom, né, e são exatamente essas pessoas que não viveram, ou, né, ou não sentiram na pele as consequências e até por falta de informações, né, porque nesse período da ditadura a gente teve um ocultamento muito grande de informações sobre corrupção, por exemplo, sobre violência, sobre sumiços, sobre problemas de economia mesmo. Então, tudo isso ficava muito embaçado. Isso criava uma imagem que tudo estava muito bem, né, junto lá com o milagre econômico, que depois se reverteu. Então, quando a gente olha para a história a partir dos discursos oficiais, a gente vai construindo um imaginário do que seja ditadura militar. Mas quando a gente mergulha numa obra que nos apresenta personagens que viveram esse momento, a gente tem uma outra perspectiva. Então, é uma coisa muito interessante a gente mergulhar nessas obras, procurar mais obras que falam sobre isso, para a gente ser dessas pessoas, que tal como ela faz no chamamento inicial, essas pessoas que se interessam entender, essas pessoas que se interessam em ver o que faltou, qual informações lhe faltaram para criar, né, um discurso sobre o que é a archa da ditadura militar ainda hoje. E conhecendo talvez todas essas partes, a gente tem, inclusive, Mude, o nosso posicionamento em relação a esse evento, né, esse evento tão duradouro na nossa história. A quarta voz que eu trago aqui é da Lígia Fagundes Teles, ela vai representar a região sudeste, e eu trago dela o poema Venha Ver o Pôr do Sol, do qual eu golei um pedacinho. Ela subiu sem pressa a torduosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rariando, modestas casas espalhadas, sem simetria, e ilhadas em pequenos baldios. No meio da rua, sem calçamento, coberta aqui e ali pelo mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava encostado a uma árvore. Esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados, tinha um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel, ela encarou o sério e olhou para os próprios sapatos. Veja que lama! Só mesmo que você inventaria um encontro em um lugar destes. Que ideia, Ricardo! Que ideia! Tive que descer do táxi lá longe, jamais ele chegaria aqui em cima. Ele riu entre malicioso e ingênuo. Jamais? Pensei que você viesse vestida esportivamente e agora me aparece nessa elegância? Quando você andava comigo, usavam sapatões de sete léguas. Lembra? Então aqui a gente tem essa analogia a narrativa do encontro da Raquel com o ex-namorado dela, Ricardo, que foi um convite dele. Elas já não são mais namorados, a Raquel já está em um outro relacionamento. E ele a convida para esse lugar que a gente percebe é bastante afastado. Nem o táxi não chega. E a gente percebe aqui também que existe essa relação de silêncio, a maneira jovial como ele se coloca, ou seja, ele parece uma pessoa que não representa perigo, mas eles estão num lugar bastante afastado que ela não conhece, que o táxi não chega. E tem uma outra questão que é interessante aqui que ela está muito elegante e ele faz esse comentário. Quando você estava comigo, você, digamos, tinha um outro estilo, um estilo de vindo do menor poder aquisitivo, digamos assim. Existe uma certa malícia no que ele fala e é exatamente essa caracterização que ela coloca no personagem entre malicioso e inocente. O que vai acontecer aqui é uma coisa muito séria. A gente percebe que existe o plano do Ricardo nesse encontro e do que ele quer fazer a partir desse encontro. E isso nos faz pensar nas relações sociais, nas relações entre homens e mulheres que se repetem todos os dias quando a gente abre a internet, abre o site de notícias e vê ali notícias de ex-namorados, ex-maridos que não se conformam com o fim do relacionamento e que dificultam a vida ou tiram a vida de suas ex ou de suas então namoradas, mulheres e tudo mais. Então existe uma relação que é de posse, existe uma relação que é de desrespeito com a vontade da mulher. A mulher não tem vontade e se ela tem e essa vontade não concorda com aquilo que o homem quer, ele pode tomar alguma decisão que seja extrema. Então isso faz a gente pensar em toda uma série de situações que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos uma cultura diferente que olhasse para a mulher de uma maneira diferente e que olhasse o homem de uma maneira diferente. Isso faz então, é um conto bem bacana para a gente trabalhar em sala de aula, para a gente refletir sobre questões de gênero no Brasil. E também é uma voz que vai trazer essa contestação para a literatura brasileira a partir desse tema, desse conto que é extremamente bem construído. Por fim, eu trago a voz da Jaridia Reis, que representa a região nordeste, com um conto que se chama A Sacola, que faz parte do livro Redemoinha em Dia Quente. Aqui a gente traz uma personagem bem interessante que é uma personagem idosa. Normalmente a gente não tem como protagonistas personagens idosos dentro da literatura brasileira e isso faz parte da pesquisa da Regina Dal Castanho também. Então, a gente ter uma personagem idosa em figura do protagonismo já é uma questão interessante aqui para o nosso conto, especialmente pelo que ela pode fazer, como ela quebra alguns paradigmas, aquilo que a gente espera que uma idosa faça. Porque a primeira apresentação é exatamente para nos conformar aquilo que a gente tem como a velhinha que vai na igreja. E o que ela faz depois, a partir do acontecimento se dá na vida dela, é aquilo que nos faz quebrar esse paradigma e pensar para a idade da terceira idade, como a gente chama, como esse período em que os conflitos permanecem, essa vontade de fazer coisas, esses desejos permanecem e que não é um período em que tudo está dado. Então, vou ler para vocês um fragmento do conto A Sacó. Pai nosso, Ave Maria, credo e cruz. Obrigado, Padim, por mais um dia. Os pés ligeiros em serem calçados com as sapatilhas ortopédicas, a camisa bordada em ponto de cruz com flores pequenininhas, a saia cinza e o coque no toco da cabeça desciam as escadas todos muito arrumados no corpo. Francisca segurava o rosário e o estômago pedindo café. De manhã à tarde, duas vezes à noite, ocupava os lábios com as repetições rezadas, ajoelhadas e ofertadas na caixinha de madeira do altar. Caminhava até o padre, agradecia pela missa, ajudava o sacristão, parabenizava o rapazinho do violão, sorria para a mocinha que cantava, não saber se a igreja havia subido ou se o céu é que decidir a descer, cumprimentava outras senhoras, outras velhinhas usando seus copos grisalhos e voltava para ouvir seus papagaios no quintal, enquanto despejava mais um pouco de ração para os gatos. Não era difícil viver daquele jeito, havia uma segurança na mesmice, uma certeza de que tudo ficaria exatamente como estava, a solidão valia a pena. Espantava os parentes, mantinha a casa limpa e não desagradava a Deus. O que mais podia desejar? Tinha três refeições por dia, a companhia dos bichos e a onipresença do nosso senhor. Mas acontece que essa senhora encontra uma sacola com drogas, com uns comprimidos alucinóteos. E o que ela faz a partir daí é o que é interessante para a gente pensar nessa quebra de estereótipos como eu conversei, essas possibilidades de a gente olhar para a terceira idade com outros olhos, olhar como uma fase ainda prática, ainda útil, ainda possível de realizar muitas coisas. Então, eu trouxe aqui cinco vozes diferentes das cinco regiões brasileiras que vão trazer perspectivas diferentes de representação literária, personagens diferenciados ou vícios de outra forma que colocam temas muito interessantes que a gente pode ler lá para a escola, pode debater e pode gerar bastante leitura crítica, que é uma coisa também importante para nós como futuros professores. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês leiam esses autores que eu selecionei para vocês e conheçam um pouco mais do conto brasileiro contemporâneo. Tchau, tchau.